Fala galera, beleza? Vou mostrar aqui ó, no celular do Carlos, tá vendo esse aplicativo aqui ó, Anchor Lite, Anchor Lite, sei lá, é muito bom, nós estamos aqui ancorado, ele é bem simples e é gratuito né Carlão? Aqui a gente jogou a âncora, certo? Aí ele dá a nossa posição, latitude e longitude e dá a posição da âncora, tá? Ó, tem um erro aqui, uma eficiência aqui de 4 metros aqui, pode dar um erro nisso aqui, e a âncora tá a 14 metros e vai oscilando um pouco, porque o barco ele vai pra lá e pra cá né? E aí, você aqui ó, você define uma distância de alarme, então aqui tá, se o barco afastar mais de 20 metros, soa um alarme, tá vendo aqui? Tá 10, né? Então como que você faz? Você joga a âncora, antes de jogar você define a distância que você quer, e aí você aperta aqui, Pin, Anchor Reset, ou Katz, não, beleza? Então eu ó, eu vou fazer um jeito dele apitar aqui, vamos supor que tivesse 10, certo? 10 metros, ó, tá vendo? Aí deu merda, aí você aperta aqui e ele te dá 1 minuto pra você resolver, tá vendo? Muito louco, né? Isso é bom, você vai dormir, algo assim, ou, sei lá, vai até deixar o barco ir pra praia, você define aqui um ponto, né, de segurança e você fica mais tranquilo. E você tem usado sempre, né, Carlão? Sempre tem usado, funciona muito bem. Muito bom, o Carlão é cheio de... Pode deixar, inclusive, o aplicativo fechado com a tela fechada pra economizar a bateria, que ele continua em segundo plano funcionando. Ah, vamos ver, ó, vamos fechar aqui, ó, ó, vou fechar aqui, fechar aqui e bloquear. Aqui eu bloqueei. Aí, caramba. Do outro lado. Aqui, bloqueei. Ó, vamos ver se ele vai... Só esperar que ele passar aquele 1 minuto lá, se ele passar os 10 metros, ele apita. Ele apita. Aí, viu? Ó. Agora você tem que desbloquear a alça, lá. Abriu o aplicativo. Tem que abrir o aplicativo de novo. E aí, sim. Tá vendo? E se for o caso, aí volta lá pros... E ajusta. Ele para. E pra fechar, tem que apertar aqui em cima, senão não fecha. É. Agora, se eu apertei, agora teria que fazer de novo. Tudo de novo. Então é só apertar set anchor e ele já... Já tá funcionando novamente. Define. Legal. Gostou da dica? Então, se você gostou, dá um joia, se inscreve e comenta aí embaixo. Valeu? Falou, Carlão. Até mais. Valeu. Muito obrigado a todo mundo que tá me apoiando no Apoia-se. Se você não sabe do que eu tô falando, clica aqui e dá uma olhada. Você ganha um curso de vela por 3 reais. Vai lá ver. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti